vamos lá entrando nas técnicas então técnicas de lupulagem vamos começar com o Mesh Hoping vamos tentar eu tentei botar em ordem aqui das lupulagens desde o começo lá cara Mesh Hoping nada mais seria do que fazer a lupulagem durante o Mesh que é a mostura que é colocar o lúpulo lá junto com o grão é cara é uma técnica que tem baixa eficiência e extração por não ter isomerização né a gente tá durante o Mesh ali a gente vai estar trabalhando com 65 68 72 graus no máximo aí a gente vai subir para o Mesh Out na faixa de 76 que é temperatura que praticamente não tem isomerização nenhuma então ali em termos de rendimento e eficiência de isomerização é praticamente zero tá tem algumas alguns estudos que falam que essa apesar de não ter isomerização a gente teria a solubilização de alguns compostos que dariam sabor e tudo mais é isso é fato ele pode ajudar na questão do sabor só que a perda então por mais que a gente tenha consiga ali uma eficiência no na extração de sabor a gente alguns olhos que vão ser solubilizados a gente vai perder na fervura porque tu imagina aí a gente conseguiu extrair um pouco de óleo ali tudo mais passou pela cama de grão e tal e aí vai ferver por mais aí tem toda aquela subida né entre o Mesh Out e a fervura e mais uma hora de fervura então cara o que tem de óleo de volátil ali vai tudo embora né então a gente vai ter uma retenção ali de sabor muito pequena então por isso que é uma técnica tão pouco falada tão pouco usada eu trouxe mais para esplanar realmente mas cara entre entre os cervejeiros que eu converso que que a gente tem tem vários grupos que eu participo é eu nunca vi ninguém usar basicamente assim só para um teste ou outro mas não usa no dia a dia eu nunca vi ninguém usar basicamente assim só para um teste ou 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 um